Finalmente um jogo em um novo no canal, mais um, né? Vamos lá, já peguei um girassol aqui, Samuel. Viado! Me desviou. Como é que desviou, Samuel? Me ensina aí, pô. Não, da plantinha carnívora é só pro lado, tá ligado? Aí eu pulo na hora ali. Tá me vendo aqui, Samuel? Atrás de você? Nossa, tá com a carnívora aí? A comedora? Aham, tô, tô. É, moleque, velho. Depois eu vou com o girassol que eu ganhei pra ver se é bom. Beleza. Eu acho que tem poder de fogo. Tem que te curar aí, tem que te curar. Ah, valeu. Tava precisando. Beleza. Só tu falar aqui. Bora, não sei, bora, não sei. Bora, bora, bora. Tá atrás de você aí. Porra, eles tão dominando lá também, caralho. É, anime o moleque. Eles se dominaram lá. Ah, porra, você nem é revivido. Vixe, mano. Tô metendo bala aqui com muita pessoa aí. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo aí. Wallstar, Wallstar aqui, ó. Eu vou fazer o raio de luz no meio de gente aqui. Vai, vai, come, come Wallstar. Caramba, eu roubei aqui do cara lindo, lindo, velho. Pera aí, esse é meu, esse é meu. Olha, olha ali. Eu tô vendo o peito. Vixe ali. Ah, você tá com fome, hein, velho. Você é louco, mano. Com certeza. Tá doido, bicho. Pera aí, deixa eu ver se a live tá no YouTube aqui. Não me mata ainda não. Caramba, não me mata não aí. Me cobre aí, me cobre aí. Para, come esse cara, come aí. Vamos comer esse cara aí. Ah, viado, viado, viado. Vamos de boa aí. Espera aí que eu tô vendo que o caralho tá no lado. Viado, viado, viado. Aê, matei, caralho. Como sai com o CD? O Samuel, o Samuel. Fala. Tá ligado aquela live do GTA que eu falei? Ela chegou às 90 visualizações já. 90 visualizações. Caralho, miserável. Não, meus vídeos chegam a 300, 400. Orra. Que merda. Morrir. Eu tô aqui, mano. Tô parado. É, vai na B. Na B? Calma aí. A gente tem que... É. Eu vou ficar parado, eles vão me expulsar. Eu vou... Vai na A, que eu vou na B, então. Tu é mais rápido que o meu. Na verdade, a gente é a mesma coisa que a gente... É, eu acho que é. Caralho. Morri, já. É, eu vi. Tomei uma explosão catastrófica. Vai ficar aqui. Ah, tá me reanimando. Fica aí. Sou eu, sou eu. Valeu, valeu. Eu deixei os caras aí tudinho e tudo pra tudo. Valeu, valeu. Caralho, ele tá dando lag agora pra mim. Cadê você? Caralho. Ah, o cara comeu o outro lá do lag. Ixi. Fodeu. Você tá morto? É os meus, meu. Ah, com isso, tá com fome, hein, fi. Puta cara. Revive aí. Valeu, porque eu tô precisando. Com certeza, cara. Oxi. É, mas fica parado aqui. Fica parado aqui. Eu vou ficar parado. Se quiser reviver, que eu vou ficar parado. Aham, valeu. Já revivi. Pronto, eu vou indo. Beleza. Eu tenho que ir na A, velho. Vai na B que eu vou na A. Melhor. Sei que eu tô meio... Ah tá, você tá começando ainda a live, né? É, não, não tô começando a live, não. Davi morreu. Alô, Samuel. Não fui. Fala. Tá me ouvindo aí? Tô, tô. Tem certeza? De boa mesmo? Aham, tô, tô. Um pouco baixo, mas tô. De boa. Beleza, beleza. Aí eu tô falando baixo que minha irmã foi dormir. Se ela acordar, vai começar a chorar. Ah, relaxa. Ih, já tô morrendo, pô. Tô morrendo. Eu tô na A, velho. Tô fulido. Tô sozinho. Morri, pô. Morri. Caralho, neutralizei o jardim. Morreu. Tá com dois de life, mano. Dois de life. Já é. Caralho, tem um zumbi aqui parado. Quem? Eu tô parado. Sei lá. Só sei que eu matei, velho. Talvez você fez alguma coisa. Eita, porra. Aí, já copiei a live aqui, já. Então, pessoal, quem for chegando na live pode comentando aí. Deixando aquele comentário da hora, deixando aquele like sensacional que ajuda muito o canal. Caramba, a gente vai perder, velho. Ixi, fodeu, hein. É que agora eu tô meio... Meio embraçado aqui, velho. Calma aí. Vai, come, correiii. Ah, morri. Mas foda-se que o meu cara. Fez a sequência de quanto? De quatro? De três agora. Você sempre faz isso sequência de quatro, hein, velho. É, ô. A sequência de quatro é toda. Caramba, os jumbis estão quase vencendo. Eu não vou poder ajudar, infelizmente, cara. Relaxe. Caramba, só tô vendo o carinha aqui com a... O amor de Deus, olha. Ai, caralho. Porra, é essa viagem? Mano, você viu o vídeo do YouTube que um YouTuber que tem muitos inscritos, ele ganhou uma placa de cem mil inscritos e abriu ela no meio, passou uma saari, passou um bagulho louco lá do YouTube, velho. O cara é muito legal. Caralho, o que é? Kawemura? É, eu acho que é esse mesmo. Pô, deixa eu ver o vídeo. Deixa eu tentar ver aqui. Foi o... Assistente. Aqui, ó, mano. Foi o... Aqui não dá pra ver o nome dele, não. Eu sei que até o Projota comentou no vídeo dele, mano. Até o Projota. Caralho. Ai, ó, a Juan Félix. Procura aí. A Juan Félix depois pra você ver. Eu vou procurar. Ele teve 128 mil dislike. Mil dislike. 128 mil. Que porra, o que é que tem, cara? A placa não é dele, velho. Oi? É, eu também concordo, velho. Não, pô. É porque isso é um desrespeito com o YouTube, pô, tá ligado? Sabe o que ele falou? Ele falou assim que a placa de cem mil tava agarrando ele, tava prendendo ele no cem mil inscritos. Aí ele ganhou mais de 120 e tantos mil dislike, mas você tem que ver o que. Esse é o maior tipo de dislike é esse, porque aí gente vê esse aí que tá falando mal, aí vai fugindo o canal do cara pra dar lugar pra o cara lá. O que tem que fazer? Mano, mas o cara também deu mole, né, velho? Ó o que que o cara vai fazer, pô. O negócio é de prata, é de prata, mano. O cara abriu... Mano, o negócio é... O cara é muito louco, velho. Sei lá, velho. Não tem nada contra, não. A placa é dele e for o que ele quiser, né? Ah, velho. É o trem que ele ganhou, pô. Pode tacar fogo do receio pra prender você. Eu tô ligado, velho, é porque é de respeito, tá ligado? Com o YouTube, pô, tá ligado? Eita, cara, cadê a nossa aula? Porra, que susto, velho. Ixi, mano, fodeu. Peraí, velho, peraí. Ok, vai lá. O pessoal tá me ouvindo. O que foi, Davi? Tá me ouvindo, Samuel? Samuel? Cara, já tá na live? Tá na live? Tô, tô na live. Pronto, manda o link aí que eu vou assistir. Beleza. No caso, eu vou... É. Mas eu só lá e tá... Assistiu... Oi, mas calma. Enquanto der, né? Porque eu também vou estar jogando, então... Não vai ser meio difícil, mas tudo bem. Enquanto você morrer, você assiste. É. É porque a... Calma aí, deixa eu mandar aqui. O pessoal curte mais live de GTA, cara. Isso eu percebi. Live de GTA que o pessoal mais curte. Muito legal. Vai pra outra equipe, vai tua outra equipe. Aí, eu sou plantinha. Sou plantinha. Ah, falha. Ih, sinto muito, sinto muito. Eu sou girassol. Piada. Ah, não, que eu tenho. Aí, pessoal. Ah, porque você vê, pô. Eu ia te matar. Ah, ia, né? Aham. Você quer trocar de equipe depois? Pra ver quem que vai matar quem? Bora. Próxima vez, eu vou como zumbi, meu. Pode crer. Eu vou como plantinha, tá claro. Tu tem quais... Tu tem dois girassols ou só tem um? O quê? Tu só tem esse girassol, é? Só tenho esse, pô. Eu quero ter mais. Por isso que eu quero ganhar dinheiro pra uma profissional. E ver se eu desbloqueio um profissional. Eu vou agora. Olha por que eu gosto dela. Cara, junta dinheiro pra pegar uma porrada de uma vez só, tá ligado? Ah. Fica aqui comigo, pra gente dominece mais rápido. É. A gente tem que ir no B agora. Bola no B. Bola, 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 bola. Estou orgulhoso de vocês. O jogo é bonito, meu. Grava-se, ele tá maneiro. É, bastante. Olha o zumbi ali, olha o zumbi ali. Tô vendo que eu conto ver. Eu morri, pô. Comi, comi já. Já era, dançou, pô. Fominha. Dá fominha, hein, moleque. É, rapaz. Aê, conseguimos dominar tudo de uma vez. O cara tava me revivendo, eu fui me matar. E eu nasci rápido ali, ó. Ah, eu tô ligado, eu já faço muito isso, velho. É, cara. Aí, eu aqui, tá me vendo? O doido que eu não tô mudando, ó. Mostra pro lado do céu. Olha ali um carinha. Eles tão dominando A. Vai na A, vai na A, vai na A. Vou virar o raio de luz, vou virar o raio de luz. O raio de luz não vai atirar. Eu vou é comer o cara lá, quero nem saber. Aí, pô, eu vou ter te ajudado, sacanagem. Foi eu que matei o cara, pô. Não foi assistência, não. É, rapaz. A gente tá dominando por enquanto, né? Aí, quando vem, a gente perde, leva de virada. Nós vamos ganhar. Vai lá, lá. O A, você tá lá em cima. O A, você tá lá em cima. O A, você tá lá em cima, pô. Lá em cima. Eu tô indo. Lá em cima, pô. Na segunda medalha, ó. Depois eu tô atirando. Eu não posso fazer nada, pô. Eu sou com medo, cara. Não atiro, não. Só pela escada, miserável. Tem que ter a escada, pô. Vai lá. Eu só posso comer. Ah, morri. E que... O Totoro matou. Ah, véi. Mataram os dois carinha aqui. Nós vamos perder estranho ainda, sabe? Porra, eu ia te reviver, cara. Eita, porra. Eu vou morrer. Vem cá que eu te dou a life. Você vem cá. Valeu. É, tô aqui? Não, tô mal. Eu aqui, ó. Eu aqui, eu sou eu. Não, eu tô ativando. Ah, o centro de base da terra não vai dar pra te curar mais. Ah, viado. Tem um pulinho. Fala, com caramba. Ele deu um pulo. Eu ainda consegui comer ele de novo. É, foi o Miolz. Tava em cima, né? Pô, o Valo, a sua pescadinha. Revive, revive. Eu não posso fazer nada. Calma aí, que eu também tenho bala nele. Pera aí, que eu vou ter que botar da mão, pô. Eu também tenho bala nele. Tá, agora não. Consegui? Consegui dar uma alaçada. Não, você roubou meia aqui, ó. Eu tava atirando nele, pô. Uau, é brincadeira. Caralho, foi mal. Vem cá, vem cá. Vem cá. Não posso reviver também, não. Tô atirando. Sai. Pare de vir com isso. Olha aí que top, ó. A dança aí, ó. Entra aí, vai reviver aí. Que eu tô precisando, na moral. Olha aí, olha aqui. Olha o meu gesto que eu tô fazendo, ó. Olha aí, ó. Minutos de gesto. Ah, eu gosto desse aqui. Eita, porra. Morri. Agora a gente tá morrendo. Perfeito. Pera aí, que eu vou comer esse desgraçado de novo. Come ele. Ele tá com aquela roupa. Ah, ele me mata. Já era, perdo. Me salva aqui, eu tô de trabalho. Não, 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 não. Ai, ai, caralho, porra que foi essa? Eu morri pra quê? Você morreu também? A gente tem que... Morri, a gente tem que pegar mais, velho. Vai dominando as coisas aí. Como é que é? Tem que dominar a B agora. É só chegar lá que eu vou... Vai na A que eu vou na B. Vai na A que eu vou na B. É só chegar no lugar que já tá dominado? É, é só ficar no circulozinho lá. Ah, tá. Ai, que besteira esse cara. Eu tô aqui já. Eu já tô aqui já, o Samuel. Tô dominando. Vai, eu tô indo na B. Upa, dominei, dominei. É fácil, pô. É só ficar no circulozinho. Ah, ganhei. Tem que esperar, viu? Se tu não... Viu? Isso, eu tô ligado. Tô ganhando meu dinheiro. Até a praia ser já denominado. Eu tô ligado. Eu ganhei dinheiro também. Já ganhei dinheiro, cara. Aí, ganhei... Tu ganhei 300, quanto? 310? Eu tô ligado, velho. 340? 330, aliás. 340? Ó, eu vou ficando aqui. Vou ganhando 10 moedinhas a cada hora, velho. Tô ganhando 10 moedinhas a cada hora. Ah, é só ficar, Samuel. É, não. É, a gente tem que ficar... Não tá vendo ali escrito subordination? Aham. Pronto, aí a gente tem que fazer isso pra ganhar 10 pontos. Tô dominando na A. Vai na A. Vai na A. Vai na A. Já já eu tô indo pra lá. Eu tô na C. Tô na C. Vai na A. Vai na A. Vai na A. Peraí, tô chegando, tô chegando. Ih, que desumbi aqui na A, pô. A gente tem que dominar A. Eu tô longe pra caralho, velho. Eu tô aqui na A. A B, eu vou na B. Vai na A, que eu vou na B. Eu tô aqui na A. Eu tô matando os caras que estavam aqui. Ótimo, eu tô indo na B, que a gente tá perdendo a B. Pronto, tô na A. Tô na A. Ah, vou morrer. Vou morrer. Morri. Morri. Tô dominando, tô dominando, simbora. Tô dominando. Mas eu vou morrer. Tô dominando. Ah, eu... Morri por trás. Mas eu acho que nós dominamos. Acho que nós dominamos. Pelo menos tamo quase dominando. É. Ah, não. Tamo não. Ai, tá voltando, tá voltando. Tá voltando. Vai lá pra você ver. Ah, viado. Eu deixei o caralho, velho. Quase que ia matando o cara. O cara me mata. Ô, Samuel, eu tô de camper lá em cima. Tão de camper. Vai lá, vai lá. Mata os camper. Aí eu subi de nível. Carnívora nível 4, nível de jogadorzinho. Aí eu ganhei o pacotezinho da carnívora. Matei dois campers. Matei dois campers. Ixi, tem outro All Star. Vai lá que eu... All Star é foda. Eu tô indo aí. Sai daí, sai daí, Vitor. Sai daí. Não, exato. Eu tô indo atrás do All Star. Vamos lá, de baixo. A gente tá assim, Vitor, velho. Consegui. Aí, Samuel, eu tô dominando, 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 eu tô dominando. Eu tô indo na, eu tô indo na junto contigo, eu tô logo atrás. Beleza, beleza, eu tô dominando já. Já que quiser descer o carro. Apareceu o zumbi aí. Vixinha, eu tô com a bala. Ah, morri, eu morri, velho. Eu vou ter esse jeito. Não revive, não revive, não revive. Beleza, beleza, revive, revive. Tô revivendo. Aí, tamo ganhando, hein, tamo ganhando. Não, mano, eu vou ganhar muita moeda, Samuel, eu vou ganhar muita moeda, gente, velho. Eu tô em primeiro lugar, Samuel, eu tô em primeiro lugar, olha aí, olha aí. Ah, moleque. Agora você, agora você que tá. É. Aqui, né? Ah, 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 vem cá. Ah, ah, ah. É lugar de barra, é assim que eu dançar pra você e tal. Tá, 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 tá. Bora lá, bora lá, eu chego. Eu chego é mais que comer carinho, vem cá. B, a B, a B, a B, tamo pegando na B, cara. Eu tô indo, eu tô indo na B, eu tô indo na B. Relaxe, relaxe, relaxe. Aí, ó, tá cheio de zumbi aí. Aí, o Oscar, vem com ele. Já vou, eu já fui. Ih, morri. Ah, ah, morri, Samuel. Salve, se vai me chamar. Caralho, o campo, o campo, o campo, o campo, o campo, o campo, o campo. Eu morri, pô, eu morri. Ah, velho, o cara me matou. Eu vi. A assistência é gosmeta, pelo menos. Eu ganho um troféu, toque. Quer como que me lembre? Eu ganhei o toque curativo. Ah, ganhamos. Ganhamos sim, cara. Ganhei um troféu, Samuel. Toque curativo. Quer ir outro modo? Bora, mas eu ganhei 5.210 pratos. E você? Eu também. Bora aquele que dá 10 mesmo. Sai. Beleza, beleza. Calma aí que eu vou comprar a figurinha. Ah, não, falta 3 mil mais ou menos. Eu tô com pouco dinheiro aí. Eu tô com quanto de dinheiro? Eu tô com 25. Sai e fica no menu que eu acho que eu consigo entrar. Eu e tudo numa mesma partida pela party. Bora lá. Eu consigo, pô. Entra naquela que dá 10 mil lá, pô. Aquela lá é firmeza. Então eu vou. Não, aquela lá é mais... Deixa eu só abrir um pacotinho que eu ganhei aqui, tá ligado? Tô ligado, pô. Pode abrir. Esquenta não, moleque. Daqui a pouco tem All Star, hein, pessoal. Não, é... All Star não, é Star Wars. Daqui a pouco vai ter. Star Wars vai ser o último, velho. Vai ser o mais top de todos, mano. Só que eu vou ter que chamar os caras que tem Star Wars que poder gravar também. Essas podem ficar na paz de boa também. Não, né? Não, não, não! Pera aí, Vitor. Rapidinho, eu fiz car... Tô voltando, pera aí. Aham. Eu também tô. Eu preciso de... 3 mil, Samuel. 3 mil pra comprar um outro personagem. Eu podia ganhar a florzinha, mano. A girassol, mano. Vê se tu... E quando eu disser que eu entrei, vê se tu já entrou junto. Vê aí, entrou? O seu já entrou? Não, tá caralhando aqui. Quando entrar, você me fala. Mas se que... Você entrou? Tem... Tá, como é que é? Você entrou no que dá muita grana? Que a gente gosta? Aham. Beleza. Pessoal, quem tá na live aí, comenta aí pra mim saber quem é que tá na live. Comenta aí, só pra mim saber, João. Opa, Samuel, tá me escutando? O povo tá curtindo a live do... PVZ? Tá, tá curtindo. Eles curtiram mais a do GTA, que eu vou te contar, né? GTA é pica. Mas do PVZ também curta. É, GTA é GTA. GTA é GTA, né, pô? Imagina eu ganho mais live na... Ganho mais like na live de PVZ do que GTA. Ah, o negócio tá errado. É. Aí, a trilha só plantar, girassol... Viado. Fica como zumbi que eu quero te matar. Fica como zumbi. Beleza? Ok. Ah, moleque, agora o negócio tá louco. Esse aqui é aquele que tá com muita grana? É. Campezinho da alegria, né, velho? Tô metendo bala em alguém. Ó de balde, de balde eu morrer. Matei dois já, hein? Eu tô indo de merda. Matei dois já, hein? Fica esperto. Caramba, o engenheiro é muito ruim, velho. Opa, João Vlogs. Salve aí, João Vlogs. Deixa aquele like, você deve ficar nosso. Se você não for inscrito, tamo junto. Gabriel Domingos. E aí, Gabriel Domingos? Salve aí, moleque. Deixa aquele like na live aí. Tamo junto, meu mano. E aí, Gabriel... O Gabriel Domingos, agora que a gente tá no PVC, a gente tá no GTA aí. Aí, cara, também. Ganhei mil pontos, velho. Um ponto, como bônus. De boa desigualdade. Mineral, ué. Mano, olha que plantinha louca, plantinha azul. É muito simples, velho. Eu tô vendo a plantinha azul aqui, mano. Ela é mexicana. Ah, morri. Ah, velho. Dá não, velho. Eu desaprendi a jogar com esses um bicho. Fiz amizade com uma pessoa aqui, ó. Chama Taras. Ih, velho. Que sacanagem, eu não vou poder reviver ela. Coelho, velho. Depois eu vou reviver que a gente veio. Vou reviver. Vou reviver. Ah, calma. Deveito reviver. Sacanagem. Como é que é o nome dessa pessoa? Fiz amizade com essa tal de Teras Garona. Gente boa, pô. Tava me curando aqui, ô, Samuel. É... Pera aí, pessoal. A... A tela de vocês vão ficar azul aí. Aí, pronto. Xii, mano. Eu fiz só um aqui, o parece, até agora. Você fez quantos? Duas. Eu tenho que fazer mais aqui. Xii, mano. Cadê você, Samo? Você tá com quase um vídeo. Dois do soldado. O normal, né? Soldado normal, é. Beleza. Caralho, ele tá dando um vídeo de marco, velho. Ah, viado. Caralho, o cara tá dando um vídeo de marco, velho. O cara tá dando um vídeo de marco, velho. Eu matei um cara, matei um sorte no One. Xii, bomba. Vou colocar bomba ali em mim. Não, 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 não. O cara é zíco, mano. Tem cara mó do céu, né? Morre pro doutor. Morre pro doutor. Morre pro doutor. Morre pro doutor. Ah, viado. Viciado em games, like. Valeu aí, mano. Tamo junto, hein, velho. Bora meter uns likezinhos aí na live. Vamo, tipo, ganha, compartilha. Ah, morri. Quem te matou? O Abi. Abi, o D-Line, ó. Abi. Fui, quero te achar, pô. Aí, tomo delirinho, só os dois. Fui, quero te achar. Morri. Ah, vou fazer o seguinte, ó. Ah, você me, não, não, não valeu não, não valeu não, pô, vai. Valeu, vai, pô, bi. Porque eu tô tentando te procurar, miserável. Cadê? Olha aqui a tua morte. Olha que coisa linda. É coisa linda, né, só miserável. Lembra do 3 ao 1 de ontem, né? Lembra do 3 ao 1 de ontem. Poxa, já tô me ligando já, rapaz. Tá bom, não? Beleza, então. Tamo junto. Caralho, o bicho treco um bom no raio aqui. Caralho. Eu quero isso, velho. Eu quero ir no raio, porra. Ó, já deitei isso comigo. Ah, o outro me matou. Eu deitei seu amigo e o outro pra mim me matou. Fica na atividade, mano. Fica na atividade. O bagulho é louco. O processo é lento, hein? Tava com sede de live, né? Tamo junto, Gabriel. Tamo junto, Gabriel Domingos. Luiz, é... Luiz é duro. Vou te buscar aí agora, só pra você chorar, tá? Só pra você chorar. Bora, venha. Pode ir? Tô indo na sua base. 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 Beleza, então. Eu tô aqui te esperando, hein? Tô me esperando. Todo mundo joga de sozinho, velho. Todo mundo joga de girassol. Eu falo pra você que ela é melhor. Eu sei a melhor é a carnura. E que porra é essa? Tô vendo tiro vindo. É, eu tô esperando aqui na minha base. Matei três caras, velho. Ah, porra. Eu tô indo ainda. Matei três caras. Credo, de uma vez. Tô em segundo lugar na minha equipe. Segundo lugar. Credo. Leo Gamers. E aí, Leo Gamers? Deixa um like aí. Se inscreve no canal, Leo Gamers. Eu vou divulgar teu canal, pô. Se inscrevam no canal aí do Leo Gamers, pessoal. Vê o conteúdo dele lá. Deixa aquele like nos vídeos dele. É uma olhada. Ai. Eu tenho que dar a volta no sangue. Vai roubar a minha equipe. Mano, detesta esse tudo. Detesta esse tudo. Detesta. Pior coisa que tem um doutor. Ah, viado. Eu dei assistente em tu. Puta que pariu. Tá de sacanagem. Ele vai se cuder, viado. Nube. Nube. Ele ia te matar lindo, velho. Nube. Nube. Nossa, e aqui, aqui. Morreu, morreu. Vou te matar. Vou te matar. Vou te matar. Droxa. Droxa. Droga, velho. Toma. Toma. Mãe, sei que dá. Ficar no lugar onde o mestre aburrudo. Já volto bastante. Já volto bastante. Já volto bastante. Você entrou. Bicho cagado, menino. Cagado, cagado. 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 Cagado que tinha dois... Era tu e outro cara em cima de mim, rapaz. Vem a mão que eu tô ligado. Não, mas eu te matei, não foi? Foi eu que te matei. Ele deu uma assistência. Miserável. Tá fudido na minha mão. Não se perda. É, pode vim. Pode vim. Pode vim. Vem que é que eu tô perdendo, moleque. Pode vim. Tô só te esperando. Vem cá. Vem cá onde você tem que pegar aqui, ó. Vem aqui que eu tô esperando. Eu tô em primeiro lugar. Tô em terceiro lugar da minha equipe. Fiquei que eu tava em primeiro lugar. Você tá em... Espera aí que dá pra mim olhar não, que vocês tão invadindo aqui, pô. Você tá em segundo, terceiro. Você também tá em terceiro. Nós dois também em terceiro. Cagado aqui. Ah, matei. Ó, que top. Eu adoro quando eu encontro a cis. Você mata o cara, ele também te mata. Na mesma hora. Ai, ai, ai. Ah, véi. Eu tô encontrando outras pessoas minhas aqui. Se eu não me encontra, não. Se você me encontrar, você vai morrer. Então eu não me lembro se eu nem me encontrar. Se você quer morrer, me encontra. Se eu não quiser, não me encontra. Estou tacando tanto de fogo aqui, véi. Isso aí é louco. Cadê o zumbizinho que eu não tô vendo os zumbizinhos da parada? Caralho, eu vou morrer, véi. De que? Ah, toxicidade. Tá de brincadeira, véi. Mano, olha essa carnívoro. Olha essa geração aqui. Ela é toda assuntiva. Ah, ela acabou de me matar. Não, então. É, foi ela mesmo. Ela tava aqui, pô. Tá, quer ser aqui, miserável. Eu tava aqui, pô. Passei do seu lado, véi. Me aguarde, pô. Ai, ai, é um pontinho explosivo. Bora lá, bora lá, bora lá. Ah, eu ia revivir uma amiga minha, pô. Mas não deu, não. Ó, eu tô me revivendo. Me revivendo, me revivendo. Obrigado, obrigado. Os zumbizinhos com a florzinha aqui, que eu tô falando dela. Eu tô aqui falando dela. Eu quero uma noite de zumbizinho aqui, mano. Taras, Garona. Oh, amor. Ah, é Taras, Garona. Eu tô pedindo, vou dar de novo. Pera aí, pessoal, rapidinho. Aí, ela é gringa, pô. É gringa, eu falo inglês, mas tá bom. Com meu Deus. Essa aqui tá me ajudando. Tá aqui suave. Deixa eu te achar, né, senhor? Ela aqui, ela aqui, deixa eu me ajudar. Deixa eu me ajudar, deixa eu me ajudar. Ajuda, ajuda aí, que eu tô ajudando. Ah, dislike. Caralho, foda. Você morreu pra mim. Você morreu pra mim. Ai fudeu, agora eu vou morrer Ah, morri pra granada que merda, eu sabia Tá me revivindo, ae Todo mundo da minha equipe me revive mano, eu gostei Tem pessoas que me revivam na minha equipe A pessoa me revive quando eu acabo sendo revivido, eu jogo sangue nele Eu jogo tudo, eu vou lá Tá com vontade de zumbi ali Esse nome, ela tá empatada hein mano E essa aqui, porque eu ganhei, porque eu até ganhei Bora ver, bora ver Você tá com pau? Você tá com normalzinho? Se tiver com normal eu te mato Tô com soldado Ai caralho Não, gente, eu tô te vendo Não, gente, eu tô te vendo Ai eu vou morrer mesmo, que tacaram uma bomba aqui, fudeu Fudeu Fudeu, eu toquei Cara, eu não sei como eu me morri isso aí Ah, bicho Ah, bicho Ah, bicho Porra da hora que eu te matei, viado Eu tava numa tua frente Você me matou Você não me matou, não era eu não Eu tava na... Eu tava na... Era tu, eu sei que eu tava teu nome lá, viado Ah, então era eu Bicho cagado Mas você não me matou, não Que bicho cagado, véi Opa, matei 10, matei 10, tô em terceiro lugar 7 mil que eu ganhei Porra, matei 9, véi Eu também, eu matei 10 Cara, que é foda, né Samuel Ah, Samuel Ah, Samuel, eu tô com 45 mil 45 mil Vou comprar Eu vou juntar mais Vou comprar Eu vou dar uma saída, já já eu volto, viu, cara Beleza, beleza Mas tu vai sair da party? Eu acho que eu vou sair da party Ah, meu Deus do céu Meu Deus do céu Figurinha de personagem 25 figurinhas e o personagem desbloqueado E eu desbloqueei A florzinha elétrica Maléque Que top, véi Que top Que top Que top, mano Muito, nossa, véi Que zica, mano Que bando, meu Deus Torinho, você tá aí ainda? Samuel, Torinho Acho que o Samuel foi ele rapidinho Ah, o Samuel foi ele rapidinho O Torinho saiu da party Beleza Caramba, velho Eu vou jogar só com o foguinho agora Só com ele, mano Que ziquete, mano Essa daqui vai muito louca Essa bolozinha Eu vou jogar com ela agora, fi Vai ser agora Agora, agora, agora O bagulho é zica do bagulho Zica do bagulho Zica do bagulho Mas é isso, pessoal Se você tá gostando Deixa seu like, pessoal O canal vai crescer Eu quero muito que o canal cresça, pessoal Eu quero chegar aos 400 inscritos Eu quero chegar aos 500 Eu gosto desse mapa, velho Mano, você tem que ver o que eu desbloqueei, Samuel Samuel, Samuel Samuel Tá ligado o girassol Que eu gosto de jogar com ela? Aham Mano, o flor ele... Meu Olha como é que é Puta que pariu Você vai ver com o que eu vou jogar, Samuel Você vai ver, mano O bagulho é muito caro Eu tô quase chorando, velho Tô quase chorando, mano O negócio é muito louco Não, não Você não sabe como é que é, não Você vai ver que isso Cara, você não tá entendendo, Samuel O negócio é de chorar Samuel, você vai olhar, velho Você vai olhar, mano Você vai olhar isso aqui, velho Você vai ver que... Não, não, não Para tudo, velho Para tudo, irmão Para tudo Vou jogar com ela Vou jogar com... Eu tô jogando com ela Ela manda... Olha igual os tiros dela Meu Deus Olha aqui, Samuel Olha aqui quem que é Olha aqui quem que eu sou Eu já vi, já vi Peraí, deixa eu só matar esses zumbi aqui Beleza, beleza Pra você ver o que que ela é Olha aqui Eu queria desbloquear uma personagem dela Olha aqui Bom, o estilo dela é forte Matei Olha aí, olha aí Cura aqui, cura aqui Olha aí, Samuel Olha, é bonito, né É bonito É de choque, é de choque É Olha, é forte mesmo, velho É forte mesmo, eu matei É forte Eu tô morrendo, eu tô morrendo Dá coca aqui, dá coca aqui Eu também tô morrendo, eu também tô morrendo Eu também tô morrendo Eu também tô morrendo, pô Ah, eu morri Minha salva aqui, me salva aqui atrás Minha próxima, Samuel Ah, não deu Eu morri também Eu ia matar o cara Não, eu vi Eu vi você tentando matar o cara Ah, tava me salvando, velho A menina tava me salvando E eu apertei bolinha Que merda É foda, olha aqui atrás, Victor Mano, é muito... olha os tiros, olha os tiros Tô ligado Cara, eu tô muito feliz, mano Muito feliz, cara Era azul que eu falei, pô Essa aqui é a azul que eu falei Não, pô Tá na live ainda? Tô, tô na live Ah, ótimo Ok Acho que eu pensei que você foi aí Não, pô Caralho 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 Me matou Eu fui reanimado Ah, não Caralho, matei Porra Demorou, mas Ah, morri Demorou, mas foi O outro mod é até legal, mas ganha pouca grande Não tem graça Deve notar uma trocadeira de tiro aqui, moleque Uma troca de tiro na sua unha É foda Vamos pagando em cima agora Caralho Dando sobra, velho Bicho Porra, eu dormi 4 horas mesmo Eu dormi 3 horas? 4 horas Você viu a hora que eu fui dormir? Ah, era 5 horas aqui Então, no meu país Aqui, ó, no meu país Aqui onde eu moro Era 5 horas, na hora que eu dormi Miserável Eu fui dormir 3 horas Aí, matou? Ai, ai, ai Ixi, morri Me mataram Por Net Popcorn Ninguém vai me reviver não É esse mesmo? Ninguém vai me reviver não Ah, porra Eu não sabia Ah, eu tô revivendo outro cara aqui Foi mal Beleza Se eu soubesse O que eu estou fazendo? Oxi Bugou a reanimação Deixa eu ler aqui Cure companheiros de equipe 50 vezes Reanime 5 companheiros de equipe Plante 3 vasos de cocumelo Eu preciso plantar esse vaso de cocumelo Ae, rapaz Matei alguém depois de morto Eu preciso plantar o vaso de cocumelo Não preciso. Espera aí mano, rapidão Onde é lá? Fala Davi Fala Davi Que é? Tu vai vim pra cá de que horas? Já já vou conversar minha irmã Ai eu vou almoçar Ai eu saio eu devo tá chegando aí o que é um meio e cinquenta hora ou vinte por aí essa faixinha viado eu não sei se eu vou com a bermuda jeans e uma camisa preta eu vou com a bermuda daquelas de boa tá ligado vai vai com ae porra negócio da planta ai a merda o leque ou o que eu vou de bermuda fala eu tô aqui ainda ou eu vou de bermuda vermelha rosa ou azul torinho tá plantando de novo torinho voltou ah viado mataram minha mataram minha kill ó a lógica voltei 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 eu tô me escutando de boa é isso mano de boa de boa o tango tá baixo beleza beleza olha os zumbis e olha os zumbis ae mano tá metendo bala não matei matou? Ih tem alguém caído aqui eu to reanimei mano eu reanimei alguém eu morri também eu revivei um girassol e morri cara eu to muito feliz por ter ganhado o girassol mano você não tem esse não né de choque ele é muito toque não tem o de fogo eu ganhei o de fogo e ainda nem usei e o faraó também né cê tem o faraó né é a faraó também tem não mano para tudo esse que de choque é um sonho cara é um sonho de qualquer americano vai vai comi o astai ai eu tava tirando é mesmo eu quero ver se matou o totu eu vim e pere aí eu te convivei e vim e bom valeu eu revivi mas eu morri eu te revivi mas eu morri revivi ai ai eu morri eu morri eu tava matando o saudade e ele me matou com a fumacinha beleza eu preciso de curar cinco Cinco companheiros da equipe pra me ganhar mais um nível com a geração. Ah, curar é fácil, pô. É só atacar o raiozinho quando ele tiver alguma perda de vida. Não, pô. Quando cai no chão, é quando cai no chão. É reanimar, pô. Ah, reanimar. Tô ligado, ó. Fica aqui. Olha ali, olha ali. Eu vi, eu tô vendo. Tô metendo bala nele. O gordinho não é? É. Ele é meu, ele é meu. Nasceu não, ele é meu. Tô metendo alto. Matei. Ah, viado. Roubou-me aqui. Falei que ele era meu. Filha da mãe. Alguém precisa de cair no chão pra me salvar e ganhar o... Ah, tem alguém aí atrás. Cuidado, tem alguém aí no meio dessa fumaça roxa. Relaxa, eu já saí, já. Ah, o cara tá pegando o galo. O cara tá em cima do telhado, pô. Em cima do telhado. Ah, eu não posso fazer nada, velho. Eu tô aqui... Eu só... Eu só ataque com pacô. Aê, matei. É BR ainda, Christian. Eu nem vou jogar mais com zumbi. Vou jogar só com planta. Eu também vou tentar só jogar com planta. Eu detesto zumbi agora. Caralho, eu comi aqui o zumbi. Ah, velho. Se eu não tivesse digerindo ainda o outro zumbi, eu iria ganho. Futebol está. Ah, ganhei assistência, tá tirando. Eu que matei o cara. Ai, eu tenho que curar esses companheiros, Caio. Não sei não curar esses companheiros, velho. Ah, curaram, velho. Tá todo mundo inteiro, tem um. Vai, tem um ainda, tem um. Tá todo mundo inteiro, todo firme ali. Eu curei, eu curei. Deixa eu curar, deixa eu curar, Samuel. Não era eu que tava curando não. Eu tô preso, porra. Eu saí daí, eu saí. Caralho, tá dando lag aqui agora, velho. Ah, que nada, o time tá de boa. Não, não é nem lag, é a queda de frame, eu acho. Ah, tá. Porque é muita coisa na tela, esse jogo é... É bem... bolado, velho. Vai, come, come, come esse fiado. Ah, velho. Matei. Bosta. É, acho que a minha internet tá dando... Ih, sua parte tá travando também, mano. É, eu vou cair, com certeza. Fica de boa, postura. Se eu cair não, acho que você volta. Eu tenho que curar o pessoal, velho. Ele é demais, né, assim. Só que tem um ali que caiu. Eu também, eu tô tentando subir lá em cima. Ah, já é. Não vai dar não. Cai outro, cai outro. Ele é meio, 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 meio. Vai lá, vai lá, vai lá. Ele já é do mar. 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 Tô tudo lá em cima. Mas eu não sei o que tem que saber assim. Mais calantes. Matei, matei. Agora me revive aqui. Eu tô aqui sim. Não dá não, pera aí. Deixa eu ver aqui. Gasou. É, dá. Eu preciso te plantar. Ah, vai, o cara morreu junto. Ah, o cara tá me revivendo aqui. Aí, tem que me mandou. Ah, plantinha, que eu peguei a auxilinação assim. Eu tô tirando o moleque aqui. Que chato, tomando tiro pra caramba. Ah, piado. Ah, pelo menos eu consegui sumir umas mãos. Normalmente eu não entendo que tá uma letra. Ih, você tá travando, Samuel. Você tá travando pra caramba, velho. Tá achando que você vai cair, mano. É, eu também. Aí, a menina me salvou. Mano, eu amo essa menina, velho. Eu amo, mano. Sempre que eu caio, ela me salva, velho. Caralho, eu vou morrer. Cadê você? Cadê você? Ai, eu não rio. Eu rio. Eu tô aqui embaixo. Ah, vai dar tempo não. Eu tô indo, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu não renasço não. Vai, vai, vem. Aí, tô reanimando. Tô reanimando. Aí, valeu. Aí, consegui, consegui, Samuel. Valeu, valeu. Consegui, eu vou te reanimar. Que boa. Ah, acabou. Ah, ganhamos. Cara, esse jogo é muito divertido, mano do céu. Eu tô ligado. Que joguinho legal, velho. Puta que pariu, o joguinho da hora, mano. O joguinho é muito legal, velho. Muito legal. Eu tô em... Cara, eu matei 14, velho. Fui o terceiro que mais matou. Nossa, eu matei só 4. Mas eu ganhei 7 mil. É porque o girassol, ele é bom. Mas, tipo, ele não foi feito pra ataque, velho. É que eu tentei fazer os troféus que eu preciso pegar, tá ligado? As... Como é que fala? As paradas aí que eu tenho que fazer? Eu tô ligado, eu também. Então, então. Eu queria fazer isso. Tipo, plant 5 tal, tal, tal. Reanimando do jogador. Essa foi a imagem pra fazer isso. Mas vamo lá, vamo jogar. Deixa eu jogar essa batalha aqui pra jogar com 0 reais. Eu vou ser planta, hein? Eu vou sempre ser planta. Cara, esse girassol que eu comprei é muito legal, velho. Muito legal mesmo. Eu vou jogar de zumbi agora, velho. Eu vou jogar de girassol, velho. Estatísticas. Eu gosto muito de girassol. Vai começar agora. Ah, e depois eu acho que eu vou lá pro headline, velho. Eu não sei. Ai, ai. Mas depois eu vou voltar pro GTA que a gente possa jogar, entendeu? Um jogo que a gente possa jogar. Tô ligado. Mas tá sendo top. Eu tô fazendo as lives dos jogos tudo. Eu já fiz live de... Ó, primeiro eu fiz live de GTA. Agora eu fiz live de BF4. Agora eu tô fazendo live de planta versus zumbi. Tô ligado, é foda. Depois de BF Headline. Depois de Star Wars. Star Wars. Vai pra outra equipe, vai pra... Ah, tá cheia outra equipe, velho. De planta. Alguém perdeu, não é mesmo? A outra equipe tá cheia, ô Samuel. Que merda. Eu tô ligado. Eu vou... Não. Eu vou com o All Star que eu ganhei, pô. Tá ligado o All Star que eu ganhei? Samuel. Eu tô só botando o celular pra carregar. Beleza. Eu espero que não dê mais as travadinhas de antes. Beleza. Sabe o zumbi, pô? Não tem vaga na planta. Não tem vaga na planta. Como os dois, porque... Tem que variar, tá ligado? Senão a gente fica muito coisado. É, eu tô dividindo aqui. A carinha vai te comer, vai te comer, vai te comer. Cuidado. Mas não, eu já era. Morri antes. Eu tô aqui, não revive não, não revive não que eu tô aqui. Ah, valeu. Nossa, o zumbi demora mais pra reviver. Morri, pô. O zumbi demora, mano. É não, é porque o girassol é que revive mais rápido, tá ligado? Ah, é isso mesmo. Por isso que eu gosto de jogar com girassol, viu? E lá, saiu mais alto. Muito obrigado. Falei contigo. Se eu morrer de novo, eu vou tentar reanimar ele, mano. Tem como tu dar uma virgirassol, tu jogando como... Tem máscara, tu tá indo? Jogando como um zumbi? Não, tem como... Não consigo ainda fazer kill. Caralho, caralho. É... Se tu jogar de... É... Serenquista, o serenquista vai ter que proteger a salva de mim, tá ligado? Porra! A explosão do carro me matou, velho. Eu ganhei de assistente. Agora eu vou tentar trocadinho aqui. Ah, estão me reanimando, velho. Eu quero trocadinho aqui, pô. Já era o melhor de baixo. Não sei, cara. Porra! Eu fui soltar por um dos três. Eu fiquei encantado por um dos três. Não sei o que eu tenho. Não, não sei o que eu tenho que fazer. Eu não sou de um dos três. Não sei o que eu tenho que fazer. Me comê, eu tenho que ter um dos três. Me comê. Eu tenho que deixar uma voz de Gerardo. Gerardo ele comê. Não, você é louco, mano. Eu tô enraivado, velho. Ah, meia, dá pra ir para o olhinho. Em vez de se trocar de personagem. Aí que eu fico muito mais gravado ainda Ah, tem esses campeões FBP lá 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 Que bicho que precisa jogar fica de campo Vou ganhar assistência Vou ganhar assistência Ganhei assistência Ah, é um zumbi aqui em cima Aí tava uma planta aí Eu ganhei assistência nela Aí o cara que tava em cima matou FBP Bora capturar esse trem? Eu vou capturar esse trem A gente tem que capturar Porque como zumbi O outro lado a gente tem que capturar melhor Capturei pô Eu acho que eu capturei Mas eu morri Não, a gente demora um pouquinho pra capturar Ae, eu fui pra equipe das plantas Agora você vai morrer Samuel Bora ver Bora ver Ó, quer pagar pra ver Eu peguei a plantinha da Vitória Peguei a plantinha da Vitória Deixa eu ver como é que deu esse óculos nela Que merda Que merda Mas vai Ele tá dando pra me fazer a habilidade de Tá ligado Ah, fora assim Tô metendo bala Eu sou zumbi Tá ligado qual zumbi que eu sonho Você veio a morrer Fica O zumbi cabeça de bola Ele me matou Tá noir nublado ai? Deixa eu ver Que merda Oxe 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 Caralho Ele tá ligado Eu achei que era o fadinho de estiro Tá ligado? Eu achei que era o fadinho de estiro Tá ligado? Eu achei que era o fadinho de estiro Tá ligado? Tá ligado né? Ah Obrigado Olha que foda né Eu tenho que fazer o que? Cure, companheiros de equipe... Só me sentir frequência aí, camaradinha. Não, não, velho. Não, muito. Eu preciso de derrubar o zumbi cabeça de balde. Que isso negócio eu não achar? Aqui é um zumbi cabeça de balde. Sabe por que eu gosto da florzinha, Samuel? Caralho, o zumbi é cagado pra mim. Cabeça de balde. Tá dando danozinho agora a pouco, né? Eu vi o zumbi cabeça de balde e me matou, pô. Sabe por que eu gosto da girassol? Sabe por que ela consegue atirar e pular? Ela consegue atirar e pular e dá pra escapar dos tiros. Ah, você tá atirando? Por moral, esses caras é hacking mesmo. Eu mato, 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 os caras não morrem. Ah, vai tomar o seu rabo. Ah, ainda faz dancinha. Ah lá, me mata e faz dancinha, filho da boca. Ah, nada. É, os caras matam e faz dancinha, pô. Ah, vai se foder. Atira, né? Ah, pode bater de novo, velho? Ah, acho que... Pera aí, pessoal, rapidão. Merda, morri. Tão perdendo, velho. Tão perdendo, velho. Caralho. Tão perdendo, velho. Tão ainda... É, um pouco. Mas quanto mais vocês perderem, melhor, pô. Porque mais dinheiro todo mundo ganha. Mata ele, né? Eu só quero matar mesmo, pô. Quero fazer kill. Filho da puta, vai tirar o seu rabo. Ah. Tô indo, tô... Ah lá, faz dancinha. Não, na moral, que os caras retardados. Cê faz com essa viadagem dessa dancinha aqui. Os caras não é homem, não. Dança. Ah, dancinha, desenho de fé. Os caras otários. Moral. É. Ah. Ixi. Caralho, caralho. Tu é muito cagado, meu irmão. Já era pra ter... Cara, pô. Duas vezes só que eu morro. Você que é noob, hein, cara. Não é que eu sou cagado, não, pô. Caralho. Eu sei que é noob. Caralho, porra. Isso é sim. Eu já falei que eu sei que é noob, cara. Não é que eu sou cagado, não. É que é caralho. Eu vou dar um on-shot, cara. Se eu te matar, não. Vem cá, vem, vem. Dá um headshot. Caralho, eu dei assistência ali, ó. Nem mim? Não foi nem mim? Não foi nem mim? Dizem que é amigo meu, eu tô curando ele. Ah, filho da mãe. Quem foi? Quem foi? Não foi? Não foi o C? Ah, não fui eu. Não foi o C? Merda. Ah, eu tava curando um amigo meu, pô. Um girassol amigo meu. Aí eu fui e morri. Ah, brincadeira, velho, né? Você é noob, cara. Se eu preciso pegar pra te pegar, você vai chorar. O bagulho vai ficar louco, velho. Bora ver? Ó, bora ver. Bora ver, bora ver. Tô atrás, hein? Tô atrás. Fica esperto. Fica esperto que eu vou pegar de surpresa, hein? Só vou sair e já vou aí, rapaz. Surprise madafuck you, hein? Surprise madafuck you. Surprise madafuck you. C? Não... Pra ver. A tela vai se beber um pouco mais o que está próximo, hein? Dado ruim, rapaz. Tô atrás. Tá aqui. Tô atrás. Tô atrás. Tô atrás. Oh, tá! Tô atrás. Tô atrás. Eu não, eu nem estou restaurando, pô. Preciso de uma então, pô. Eu falo só, né? Pô, como é que eu faço pra ganhar essas melhorias? Quais melhorias? Você tá com o que? Tá aparecendo aqui, melhoria da arma Z1. Só que eu não tenho nenhuma. Ah, isso aí, eu não tô ligado, não. Na moral, Vitor, quando eu te matar, eu vou fazer dancinha. Vem, vem, mata aí o padrinho, quero ver. Quero ver, você tá sentado o quê? Putz, tô indo. Tô indo, pode ver. Tá indo, né? Tá indo. Pronto, terminei de almoçar aqui. Luiz Clash, salve aí, Luiz Clash. Salve aí, mano. Deixa aquele like e escreve pra nós, se não for inscrito, que tamo junto, parceiro. Ah, cadê? Cadê o Samuel que eu tô vendo? Cadê o Samuel que eu tô vendo? Cadê o Samuel que eu tô vendo? Ah, ele aqui, ah, ele aqui. Ah, ele aqui. Ah, ele aqui. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Ah, miserável. Miserável. Vai tomar no seu rabo. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vai tomar no seu rabo. Felada puta. Miserável. Felada puta. Felada puta. Felada puta. Felada puta. Lagabundo. Porra, que merda. Vai morrer, vai morrer. não vem cá nossa só morrer seu filho lá da puta agora eu vou ver é miserável está fudido comigo ah que cara filha da puta mano carai eu só meti o bala no filho da puta o cara não morreu essa foi linda eu não disse cara é seu vagabundo tá fudido eu vi seu nome e não atirei eu vi seu nome e não atirei mano aí aí quando você tá com a bomba e lá eu comecei a atirar no seco tinha uma bomba lá que merda naquela vai tomar no rabo desse fundo da puta eu pego o balde pra poder comprar um negócio e desgramar vai e compra caralho velho não ah mano na moral velho não tem graça não deixa eu comprar um negócio desfrutar ah lá olha que infeliz agora não dá pra comprar ah esse cara até tira ah eu quase te matei ah lá morri ah de novo ah 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 foda que vai morrer dancinha de novo rapaz é lógico mano os cara não ajuda cê é louco cê é louco eu disse toda vez que eu te matar vou fazer docinha agora pode fazer os cara aqui é foda ah eu tô ligado ah pra cê ver eu tô nossa cê é louco tô tentando completar um negócio aqui ah ah lá sai daqui ou miserável agarra eu no cantinho ainda os cara tá atirando agarrar no cantinho é pior que eu consegui como é que é o nome do negócio é plante 3 gasocogumelo cogumelo não tô nem tentando matar ninguém só plantar a história desse garoto aí plantei um o 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 quando ela vai ficando de nível mais alto o poder dela de raio de luz pra curar vai tipo um arco-íris o 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